Após muitos anos de espera, os moradores do bairro Potosi já estão felizes em ver o serviço da obra de pavimentação asfáltica sendo executado. Para mim é muito importante porque eu nunca tinha visto um asfalto na minha vida. Também agora depois que eles passaram o pinto vai ficar até melhor porque vai livrar a gente da poeira e também vai livrar a gente da lama. Quero agradecer a Andréa Rezende pela ajuda da gente, para a gente aqui, nós moradores do bairro Potosi e também pelo doutor Eric. A rua 11 do bairro Potosi é uma das ruas que está sendo contemplada com a pavimentação asfáltica. Uma emenda destinada pela deputada estadual Andréa Martins Rezende. Um sonho antigo de toda a população moradora do bairro que está quase se realizando. Por aqui, todo o serviço está em ritmo acelerado. Uma obra que era aguardada há muito tempo pela população. E não era de hoje que esses moradores lutavam para que o asfalto pudesse chegar no bairro. Dona Maria Aparecida, por exemplo, mora na rua 11 há mais de 30 anos. E ela diz que já nem tinha esperança de que o problema um dia seria resolvido. Ao ver o sonho se realizando aos poucos, a felicidade e a gratidão não tem tamanho. 30 anos eu moro aqui nessa casa própria. Passar prefeito, entra prefeito e sai prefeito. Ninguém nunca se manifestou com asfalto. Agora com a administração do doutor Erick, com a força da deputada Andréa Martins e o vereador Moisés e a Bolí que tanto insistiu, está chegando. Graças a Deus. É muito gratificante aqui para nós do Potosí. As obras de pavimentação asfáltica em várias ruas do bairro Potosí é fruto de uma emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Andréa Martins Rezende, que disponibilizou um milhão de reais para concretizar o sonho antigo dos moradores, melhorando consideravelmente a estrutura no local, assim como a qualidade de vida de todos. Há muitos tempos, para ver se melhorava a nossa rua aqui, que no inverno era água, buraco, tudo. Agora no verão poeira, mas agora tudo vai ficar melhor, graças a Deus. Quero agradecer a deputada Andréa Rezende, que está comandando fazer essas coisas aqui para nós. A gente agradece muito ela por isso. A gente está achando muito, a gente fica muito grata isso aí, ela está fazendo. Porque é uma coisa que a gente precisa, estava precisando muito chegar a nossa porta e hoje em dia a gente está vendo. O sonho é realizado. O sonho é realizado, graças a Deus. A deputada Andréa Martins Rezende tem o povo balsense na sua lista de prioridades e está em balsas para visitar as obras executadas e ainda anunciar novas conquistas para a cidade querida.